Olá galera, beleza? Um raio luminoso incide sobre um espelho formando um ângulo de 30 graus com a superfície refletora. O ângulo formado entre os raios incidentes refletidos, qual ele é? Vamos lá? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é trocar a cor. E aí eu vou pegar e fazer o seguinte, vou desenhar aqui a superfície refletora, o espelho. Vou desenhar a normal, aceite que isso é um ângulo de 90 graus, tá? Ângulo perpendicular, isso aqui é a normal. E eu vou pegar, vou criar aqui... Bom, deve estar parecendo com um tracejado. Tá aí. E aí eu vou fazer o seguinte, trocar isso aqui por um lápis comum. E aí eu sei que, vai ser o seguinte, que 30 graus mais i é igual a 90 graus. Então o ângulo incidente, ele é igual a 60 graus. Eu só faço essa continha aqui, tá? Vou colocar aqui como primeira verdade que eu sei. Segunda coisa que eu sei é o seguinte, alfa vai ser a soma do ângulo incidente mais o ângulo refletivo. Só que o que é que está acontecendo? Bom, vou colocar aqui do lado. Segunda coisa que eu sei, pela segunda lei da reflexão é o seguinte, que o ângulo de incidência, ele é igual ao ângulo de reflexão. Então, eu posso substituir isso daqui, nessa fórmula daqui, ok? E aí eu vou ter o seguinte, alfa é igual a 2. Se eu sei que i é igual a 60, alfa vai ser igual a 2 vezes 60 graus. Alfa vai ser igual a 120 graus. Super simples, curta o vídeo aqui embaixo, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo. Tchau, tchau e até a próxima.